A Moura da Jaléve A Moura da Jaléve A gente tem que ficar com a visão, de boa Fale-nos, a gente que já sabe arriver Yeah, yeah, yeah Vê-te lá, por falar Vê-te lá, por falar E que conta no que se vê foi Vê-te se vê, por fazer Vê-te lá, por falar E que conta no que se vê foi Olha, beija que a somber Se deixa que maler É o estilo de café Com fé que eu pliei Com fé que já souber É o estilo de café Com fé que já souber E que conta no que se vê foi Minha Vida O que eu conheço? Songe, eu te amo, songe, eu te lhe, o sábado que eu te lhe. Si, eu te lhe, o seu te lhe, o meu amor, eu te lhe, eu te lhe, eu te lhe, eu te lhe. L'envo, seu filho, o seu filho, songe, beijo, não te lhe, eu te amo, songe, eu te lhe. Tchau, tchau.